Conta pra mim desde o primeiro vídeo, Thaís, tudo o que aconteceu, tudo o que passa pra sua cabeça. Quando você acordou, quando você acordou aquele dia, assim, vai. Eu acordei, aí eu tava, a gente tava naquela, naquele assunto da noite anterior que, do, de, dos malucos chaves. Lembra? Dos vídeos? Do Danilo Snyder, do LV1001, e aí eu falei, pô, eu quero ser chave também, meu sonho é ser chave. Também quero fazer um rolê chave. Aí eu falo assim, pô, vou botar Stereo Online chave? Não é nome chave. Não, não é chave não. Aí eu olhei assim pra cara do meu vô e falei, já sei, Sr. Neves, eu botei Sr. Neves chave. Pô, entendi. Sensacional. E eu podia ter ficado sem essa história merda, mas aí a culpa do Florentino não seria de quem. Você tá falando que o meu vô tem o nome merda, hein? Não, tem, 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 tem também. Não, o Sr. Neves, mano. Podia ser Sr. Snow, mano, já pensou? João, é João o nome dele, é João. Claro, você ia ser neto do Snow, cara. É, se for, se for o João, o nome dele é João Neves, aí fica da hora. Mas se não for João, foda-se. Mas a culpa é de quem? A culpa é do Afinco que vem querer levantar histórias, caralho, né? Mas é sempre assim, velho. Ah, ô, ó, se você quiser dar aquela mamada lá pra te fundir, eu vou... Bora, Leoninha, bora, Leoninha. Ô, Diniz, você acha que vai ser aí? Você acha que vai ser aí, Diniz? Não vai ser aí não, Diniz, eu acho que vai ser lá na frente. Não, pelo menos umzinho vai aqui. O 0 barra 5 vai vir aqui, o 0.5. Vai na frente, vai na frente, você corre mais. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ninguém. Olha o Yon. Olha o Diniz, olha o Pati, vê se tá bom. Eu acho que é uma chicada pra nós. E o Início, ó, essa ficou boa, essa ficou boa, essa ficou boa. E ó, a Ioninha, que orgulho. A última ficou mais ou menos, mas ficaram todas boas. Opa! Esse Afinco é louca, ele faz esmarotagem e ele é muito louca. O Afinco é louca. Ah, Iona, eu nunca te fiz nada, Iona. Por que você quer me matar mais uma vez? Não, era teste. Um estéreo me matar, tudo bem. O estéreo, você quer me matar? Não, não, eu quero não. Ó, estou aqui, ó. Eu não sou adepto desse tipo de babaca. 13. Eu sou. Foda-se você. Mentira, ó, ó. Pegou na nuca essa. Obrigada, amigo. Obrigada, Enoide. Cadê as inimiga, velho? Desejo a todas as inimiga vida louca. Vida louca. Para que ela sofra cada... Ai, 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 lá no do... Nossa nova ali, no... Como é que é o nome? Claro é a boia. Nossa nova. Nossa nova. Nossa nova. Desculpa. Ele está lá no topo do rio? Lá no topo. Pescando Eles se descobriram Era em cima de você, Iona Então, ai 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 Eles queriam ficar comigo Ai, Iona Boa, garoto Eu ganhei assistência aqui Eu e você Eu estou na câmera, não tem ninguém em cima do prédio Ah, tem sim, tem sim Marquei ele, marquei ele, está na outra carabóia Está desesperado ali, querendo achar a câmera Ai que dó Ai que dó, joga uma C4 Que é a ponta fácil Tô marcando, Iona Real time aqui, bitch Ele está aqui, ele está aqui Ele está deitado Ai, os caras são muito bobos, né mano Ai, Iona Eu não sei Mas eu estou ganhando ponto de 5 em 5 Tem que voltar Sumiu, sumiu Ele está aqui O cara Resta um agente inimigo vivo O cara está desesperado ali, mano Tem que estar com dó Sai, 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 sai O cara está desesperado ali O cara está desesperado ali, mano Ah, tá achei Está lá indo, vai trocar de carabóia Vai trocar de carabóia, trocou de carabóia Trocou de carabóia, trocou de carabóia Ah, o cara está lá em cima Eu avisei Sim, sim, sim. Eu quis Foi embora, foi embora pelo fundo, Iona Pela gineirinha do Dullan House Aquilo Dullan House é onde? Aquele ali? Porta bloqueada! Aí, olha aí, Iona Nossa, errou Porta reforçada! Nossa, Iona muito batatão, mano Acertou um tiro no maluco Olha aí, olha aí, está em cima do Iona Está em cima do Iona, seu idiota, vai lá Marretada, está vindo, está vindo Nossa Caralho, apareceu o governador agora, mano Cara não, velho Restam cinco segundos Vai armar Não Thor, maluco, vai ter um Thor O cara conseguiu gastar os quatro minutos Do round dele Para fazer porra nenhuma Porra nenhuma Eu ganhei ponto Isso é muita coisa, velho Pô, é embaixo, será? É embaixo É embaixo 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 Até o chão Embaixo Aí, voltando até em cima Embaixo 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 Para ocultar Porto Seguro Pô, mas o que tem a ver? O Patif morou em Porto Seguro praticamente É? O Patif é incrível Eu rio com o Drizzi, com o Stereo, com o nosso É, não tinha Não tinha o Iona lá, mano Não tinha o Iona Não tinha, velho Com o Palmirinha O Palmirinha Mas não teve que dormir de luz acesa Mas imagina as próximas viagens Na moral, se eu tivesse que dormir de luz acesa Eu batia nele, mano Na moral Tá ali, mano Ele tremia Mas e o Drizzi? Eu não consigo não Pense o quanto vai ser legal as próximas viagens que eu vou estar junto Pense Imagina Aquela que a gente não vai querer ir? É que afim, também é assim Dependendo da viagem, talvez você tenha que ganhar um campeonato Alguma coisa assim A gente sabe que você não consegue, né? É, então Porque se for de Rainbow vai ter a gente Não, porque se for de Rainbow vai ter a gente no outro time Se for de FIFA vai ter o Adolfo Aí fica foda, né? Fica foda Ou o Patife, ou o próprio Patife Eu ganhei do Adolfo Não, mas você não ganhou do Patife, cara É, não ganhei de mim Mas eu fui, o Patife foi pra França Não, não Vai pra França e depois a gente conversa A gente precisa ter o mesmo nível aqui É, me procura lá na França Me procura lá no Lufo Porque sabe qual o problema, ô Afinco? Se eu ganhar de você Os macon falam também O Patife já foi pra França Jogar essa porra, não sei o que Ah, verdade E o Afinco O Afinco não consegue nem ganhar do Adolfo Se não der sorte, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vocês acharam uma bomba Puta que pariu, mano Jogar com vocês é foda Que a gente tem que jogar Que nem uns idiotas, né? Quem vem jogar Overwatch aí? Vamos aí Ah, roubou Ah, que ódio Eu tô quase indo Porque não dá pra ficar aqui não Ô Castanhari Cama aí pra não cair só leque A gente Paca, o seu nick E a Treve Petróleo E o CS em hoje, Pedro Pô, aí eu topo hein Ah, mas vai deixar o Castanhari aí sem Carseiro Enquanto vocês estão jogando o rainbow Rainbow lixo aí Na 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 Rainbow lixo Com quanto um terrible lixo Eu tenho dó desses caras que jogam jogo de personagem coloridinho, bonitinho e vem falar de Rainbow Six. Na moral. Não, eu tenho dó desses caras de um jogo só. Também tenho dó desses caras de um jogo só. E nem jogando um jogo só, os caras conseguem jogar bem. Eu tenho bastante pena. Eu tenho que dar o personagem mais apelão no jogo pra poder matar alguém, né? Ficar congelando os outros. Fazendo bomba quicar, né? Mas o personagem mais apelão do jogo não era o... Não, tem cinco personagens mais apelão no jogo lá, né? Qualquer um, qualquer um. Não, o bagulho é todo mundo jogar de Genji, aí vai ficar equilibrado. Ô, tu aprenderam a jogar de Genji depois daquele vídeo, Castanhari. Puta que pariu. Hoje meti 19 kills. A Finco deu pau no Adolfo. Eu não queria falar nada. Quem falou isso? E o FIFA? E o Lize? E no Lize? É, a gente não jogou ainda. Não, e outra. Dá pra ver os caras, Terinho. Mas eles vão morrer. Não vão, não. Estão jogando uma smoke na nossa frente, então eu jogando uma respawn. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a ação hostil. Vamos ver a Finco. Vai a Finco. Vai a Finco. Vai a Finco. Vai a Finco. Aqui a Finco. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vão te detectar se continuar em assuntos. A apisão foi despremetida. Dá pra ver. Hahahaha Como é que não tem essa não? Está lá no seu cu. Hahahaha Seu lixo. Hahahaha O Tipo, já está o Blackbeard na porta principal aí. Já ligando! Eu vou buscar a coca né mano Coitado da filha Ele fala todo bom né, vou buscar a coca Eu tô dando risada seu bosta Eu tenho maior dó da filha Ih, ele vai lá longe pra falar palavrão Você viu? É medo de apanhar né mano Parece aquele cachorrinho que se esconde atrás do portão Pra latir Ah, dei 15 tiros na porra do escudo Filha da puta velho Que merda mano Eu ia ter pulado e ruxado nele Brilha, é só idiota hein Se dá pau no zigueiro, não vai dar pau nesse idiota aí mano Calma, tem um velho verde Ih, tô mano Ih, nossa senhora não aguenta nada mesmo né Meu Deus Uma vergonha, uma vergonha Cara, que bonita é a skin daquele maluco ali Que ela não conhecia não Cara, que bonita é a skin daquele maluco ali Que ela não conhecia não Tem Ah Fiquei uma triste mano O pagode da ofensa lançou uma paródia Ele lançou um vídeo normal Ah Vamos lançar um pagode da ofensa Um pagode da ofensa aqui velho Que fica ofendendo o castanhário, afim Faz aí o Drizzy, o Drizzy gosta aí O Drizzy que é a favor do estupro, vamo aí Seguinte, pelo menos o Patife matou um né Tá com zero ali Ai gente É, eu vou falar o que? Eu vou falar o que? Não consigo matar ninguém mesmo nessa porra Tomar no cu É recepção O Afinco dessa vez O Afinco me venceu, dessa vez eu tô humilhado O Patife é o Igor que jogou É, pelo menos ele te vence né Já venceu o Adolfo Eu fui falar e ele é foda Ah, as vezes ele dá sorte né É aquilo, as vezes ele deu sorte Ele venceu contra o Adolfo Que ninguém nunca diria E o que? Ele jogou contra o Light já ou? Não O Afinco Vai ligar lá, aquele bagulho lá do Twitter Pra quem você tá torcendo? Adolfo e Afinco Lá tá vindo por cento pro Adolfo Não vindo por cento pro Afinco Ah, mas o Adolfo tem a maior torcida mesmo Hã? Hã? Mas torcedor Não torcedor pro que é melhor Ali era uma enquete É pra quem realmente joga mais Não, ele tem a maior base de... Exato Adolfo tem a base de melhor Exato Não, ali não era bem Então, o Adolfo é muito melhor que você, mano Não, ali não era Ele já quebrou o controle ao vivo? Já quebrou o controle ao vivo? Ah, matei, deixei dois no chão e não matei nenhum Vai tomar no cu Tem dois no chão, tem dois no chão lá Tinha dois no chão, o Sterling Essa aí já caiu uma vez Ah, o Sterling morreu O resto é aqui, Drizão Vou aí, vou aí, Ioni Mas tinha até uns caras lá na chat Com a hashtag BDA Aí ó, tá os dois aí, Drizão Não, aí não, Drizão Aí não, Drizão Aí não, Drizão Aí, aí Bomndeh da fim Bomndeh da fim Porra, era para eu ter levado pelo menos dois ali, que odio Porra, cadê esse cara? Filho da p*** ? Acho que ele vai dar a volta, mas ele tava... Ih, é uma câmera... Essa câmera é nova, hein? Same Tô matando muito aqui Aí tá do seu ladinho Meu Deus Direita, direita É o último cara, se ele estiver tipo na escada ou aí na sua direita Não tem drone não pra ver se ele tá ali? Me matei, bosta Ou eu escutei ele nesse corquinha da direita aí ou ele tá na escada pra baixo Eu acho que é em cima Ou em cima, é na direita Bosta E aí galera Fala qual aí? Manda pra gringo, Drizzy Ô Patif, você não matou ninguém até agora que eles vão me julgar? Eu derrubei dois, mas vocês não me ajudaram Tomou o Ned pro Afinco aí, velho Ó, eu tava com o Blackbird na frente Não, 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 beleza Beleza Não, mata alguém aí, mano Não, beleza Mata alguém aí, o Afinconverso contigo Beleza, não, não Eu converso com o meu brother Tá, Drizzy Patif é o único que me respeita aqui Olha o nível que você chegou, Patif É, tá feio a mesma coisa pra mim Não é que eu gosto do Afinco Só não gosto quando ele tira a camiseta Ou seja, 90% do tempo Quando ele faz live no menos 3 graus sem camiseta Mano, tá frio pra caral... É, mano, tá frio, velho Desculpa, eu faço com camisa, tá, cara Quando tá calor assim Só não gosto do Afinco quando ele tá meio rosadinho assim Puta, então você não gosta de mim mesmo Porque eu... 90% É que eu tenho muita raiva Bom, tem área e as bombas protegidas Mas já quebrou um controle, Afinco? Não Então não é raiva suficiente, né? Eu não ganho todo o dinheiro da gente Pra ser uma lenda do Fifa Afinco vem falar, mas joga Fifa Os caras que jogam futebol no Brasil é tudo rico Preparando arame farfado Deve ser isso mesmo É, uai Pô, o bom de lag é que o hitbox do carrinho fica imenso, né? Se atirando o carrinho nem tá mais e você... É, mas você destrói 3 segundos depois, né? Dá uma agonia É, mas... Isso aí Só mais 10 segundos Eu vou jogar safe agora A gente tá aqui dando... Da bomba, né? 5 segundos Vamos forçar que... Bora, 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 amigo Os inimigos localizaram uma bomba Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Eles descobrirão Ah, eu falei que o 02 ia nascer aqui? Uma hora? Esse é o 04 Ah, tomei Janela bloqueada Tô camuflado aqui, não tô não Pô, não vai perder 99 Não vai não Fala isso não, Cassandra Fala a boca, Chris Meu Deus Cadê a sua mãe Pô, pegou o jogado da partida aí Se vocês terminarem, chama aí Não 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 Tô falando com vocês Os seus lixos Ih, a gente não tá falando com você Iiii Nossa Lixo Tá então Te amo, Cauê Beijo Hoje não teve briga dos dois lá não, mano? Do louco Teve, teve, saíram na mão, mano Tô não viu? Quem? Não, mano Oh, o Leo Stronda e o Bambam Ué, saíram na mão lá Sangue pra todo lado Foi mó loucura, mano A galera tá criticando isso até lá Beleza Entrou a mãe do Drizzy no meio Pô, você não viu na TV, ô Cauê? Os caras me criticando pra caralho Olha, olha esse headshot, mano Quem que tá ali, é o Blackbeard? É o Blackbeard Caralho Explodiu a cabeça dele, velho Ela tá na tela principal Menor, poxa Deitei, deitei Deitei Boa Tem mais por aqui, velho Tô escutando o passo na câmera É do, do Patife O Patife tá em cima Não, aqui fora, aqui fora pra garagem Tá fazendo rapel Pegou a Fink, ó Falei Da onde, Fink Da onde, Fink Maraboy, eu acho Vem cá, Fink Que eu te salvo Ah, não, é da janelinha Ai, 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 ai Puta, que pariu Que azar da porra Alguém me salve Vou jogar tua grenade Eu vou ter que dar uma volta, mano Vai, vai, vai Corre, corre Ah, drone de choque, não 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 Ele parou, ele vai rushar Ai, 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 ai Droga, tomei no cu Ah, eu ia chegar aqui no final do corredor pra chegar e viver, mano Não era drone de choque, não Calma, eles vão morrer, hein Joga sério, velho Deixa eu ver Vem, ó No sagon tem um cara No sagon tem um cara Já tô vendo É, ele que me matou Ele tá ali Embaixo da escada, Drizze Ele tá embaixo da escada Drizze, marca aí atrás Que eu marco aqui na frente E atrás todo fechado, mano Ó, o cara tá Tem dois aqui, tem dois aqui Os dois estão no sagão, é Os dois estão no sagon, é É o Thermite Tem três, tem três Tem três Tem três Tem um aí atrás Aí, vamos ver na câmera de novo onde que ele tá Subiu da câmera Quebrou a câmera Igual fodeu Ah, ah Barricado lá atrás Tá Por que quando eu quero subir nessa porra eu não consigo? Quando eu não quero eu vou ir subindo Granada Thatcher Ó, ele tá na recepção Cadê da recepção? Tá dentro da recepção Ó, pulou, Drizze Pulou 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 O louco, um e meio a dormir? Que isso? Tá gripado? Ah, eu tô sonhando hoje. Ah, porra, Serinho. Daqui a pouquinho a gente vai trocar de joguinho aí, vai jogar um Overwatch ali com o Castanhari. Eu sei, mas eu não... Vai jogar um CS com o Pedro. Não, não. Hoje eu vou dormir. Amanhã eu vou acordar cedo pra gravar umas mega rampas. Porra, Serinho. Precisamos encontrar a bomba. Saudades daquele estéreo moleque, aquele estéreo que ficava até as seis da manhã aí com a gente. Ah, tá foda, mano. Abri a padaria logo depois. Um, dois, porra. O que você quer dizer? Pior que é, né, mano? Você nem acordava cedo todo dia pra ir na padaria. Mas, caralho. Agora é todo dia, três horas da tarde. Sim. Ah, no início a... Ah, não vou falar isso em vídeo. Chupa a Fink, filha da puta. Droga. Como é que eu sei, foda? Ai, a Fink tá na minha frente por causa de marcar... Eu acho que ele tá me atacando nesse tipo. O que que eu te fiz? Incessão em cinco segundos. Me atacando. É, droga. Ai, ai. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. A gente foi morto. Falta! Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Eu não matou alguém, sério. Filha da puta. Tentando atrasar o cuzão. Planta aí, planta aí, planta aí, planta aí. É bom, sir. É bom, sir. É bom, sir. Nossa. Ah, mano, mas porra, tem mais um aqui, velho. Não era pra desmatar. Não era pra desmatar, não, mano. É o lag, sério mesmo. O que você disse? Ô, Afinco, fala mais aí, Afinco, seu bicho. Eu só matei pra me vingar da Afinco. Foda-se. Os caras bumbam granada. Ah, não. Que puera. Granada? Eu não aguento mais, mano. Caraca, 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 caraca.